Eu acho que é curimba Ah é curimba É um pintado Curimba Ele está no chuveiro? Curimba É grandão Escuta pai Vai daqui Vai te forçar muito Não O problema é que não tem coador Não Foi lá na casa e me trouxe coador Tá perto aí Nossa é um curivão E para coar ele? Será que nem pegar com a caixa? Não É grande É grande É forte Cansa ele O problema é que não pegou coador Fudeu Coisa aumenta a caixa Se ele branchar aí Ui rapaz É uma panelona É forte cara É grande o curimba Não é pequena não Pega a caixa Já valeu pescaria Já valeu Rapaz do céu Rapaz do céu Rapaz do céu E agora hein? Prancha ele aqui Pai segura a câmera que eu vou pegar ele Vou tentar pegar na caixa Cuidado Cuidado não Não Tá filmando filho Cuidado não vai na água Não tá filmando não né Tá filmando sim rapaz Tá filmando rapaz Tá filmando rapaz Só apertou algum botão Não apertei nada não Rapaz do céu Não cansa velho Pega a câmera Pega a câmera Pega a câmera Filma a câmera Pega a câmera Pega a câmera Olha a minha vara beliscando lá Filha da puta Ah deixei Teu peixe picou esse aqui ó Vai lá Lec Pegou um? Pegou nada Amarelinha lá Vai lá que pegou Pegou lá então E aí